Olha pessoal, vai começar o treininho daqui pessoal, vai começar o treininho daqui de Freixeira pessoal, olha O goleiro hoje é padrinho pessoal, o treininho hoje é retado pessoal Olha pessoal, o mané vem ali, tá trocando de roupa aqui, é aqui em Freixeira pessoal O treininho daqui pessoal, do campo de Zezé pessoal, aqui em Freixeira pessoal, viu aí, viu aí Olha pessoal, começou pessoal, o treininho daqui de Freixeira pessoal, é O treininho dos amigos pessoal, o treininho dos amigos, camisa azul contra camisa vermelha pessoal Camisa azul contra time de camisa vermelha, é aqui em Freixeira pessoal, no campo de Zezé pessoal No campo de Zezé, hoje é o treininho dos amigos aqui pessoal, treininho dos amigos Daqui a pouco vai chegando mais gente pessoal, daqui a pouco vai chegando mais, olha lá pessoal Olha, já vai chegando assim ali, vamos lá assim, vamos lá assim Arranho pessoal, de pouco a pouco vai chegando pessoal A galera daqui de Freixeira pessoal, olha, chegou mais outro ali pessoal, olha Aquele menino ali vem jogar também Olha lá pessoal, olha lá, olha o gol, olha o gol, olha o gol É pessoal, olha lá, olha lá Puxa, perdeu um gol desse, foi idoso pessoal Perdeu um gol desse, foi idoso O time de vermelho tá em cima pessoal, o time de vermelho tá melhor O time de vermelho tá muito melhor, olha lá, olha lá Aqui em Freixeira pessoal, o primeiro gol vai ser do time vermelho Pelo jeito tem mais posse de bola pessoal, o time de vermelho tem mais posse de bola Olha lá, olha lá, olha lá Puxa Olha lá pessoal, olha lá, olha lá Olha lá pessoal, olha lá, olha lá Puxa Olha o contra-ataque aí pessoal, rola, 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 rola Quem chega Puxa É pessoal, tá difícil Olha lá, rola, rola Agora tá com o mané aí, ó Tá com o mané aí, ó Tem um fio de rosto ali pessoal, olha lá, olha lá Tem dois na área lá pessoal, tem dois na área lá Quem chega Puxa Agora, agora, ó o gol, ó o gol, ó o gol, ó o gol Puxa Se passa, se passa Era pra bofo Olha lá, o Paulinho tá sozinho, ó o fio de rosto, fio de rosto Olha lá, olha lá Tem dois, tem três na área pessoal, tem três na área Puxa Valeu Olha lá pessoal Puxa Passou raspando pessoal É Passou raspando pessoal O time de azul tem mais toque de bola pessoal O time de azul tá mais controlado Olha lá, olha lá Tá aí só galera, tá aí só galera Chuta no gol, olha o gol Puxa Puxa É pessoal Tão experimentando o goleiro de longe pessoal Tão experimentando o goleiro de longe Olha lá, olha lá Zero a zero pessoal Zero a zero Camisa vermelha Contra camisa azul pessoal Puxa Esse goleiro tá virado na gorda pessoal Não deixa passar nem gente Não passa nem gente Olha lá, olha lá Puxa Mas se passa Se passa Era pra burro pessoal É E passa não tem boquinha não Olha lá, olha lá Olha lá Puxa Vai Jorge Deixa É pessoal Ali é Fernando Olha lá, olha lá Puxa Olha lá pessoal Olha lá, olha lá Só dá o time de azul pessoal Só dá o time de azul Olha lá Olha lá Puxa Rapaz Faltou besteira pessoal É escantei Escantei amigo né pessoal Escantei amigo Olha aí pessoal Olha aí É Vamos fazer um golaço assim Fazer um golaço É Tô confiado em você Fazer um golaço bonito daquele Vamos fazer um golaço de bicicleta né É Vamos lá Vamos lá É Pronto É isso que eu Olha lá Escantei amigo Pessoal Olha Jorge Tá sozinho Olha lá Olha lá Enxerga Olha lá Olha lá Galego Puxa Olha assim Olha assim É tua vez É tua vez É assim É Tá com o Roberto Olha aí Tá com o Beto Enxerga Marcelinho Jorge Marcelinho Pegou Aí Não deu pra pegar não Valeu Olha aí pessoal Olha lá pessoal Olha lá Olha lá Filho de rosto Tá sozinho Olha lá Olha lá Puxa pessoal Bola mal passada Olha lá Olha lá O Beto tá sozinho agora Olha lá Olha lá Filho de rosto lá na frente Pessoal Chutada ali é meu gol Pessoal Chutada ali é gol Olha lá Olha lá Olha lá Puxa Rapaz Perdeu uma bola dessa Foi dose Olha lá Olha lá Puxa Olha lá Olha lá Puxa Foi mal Tiro de merda pessoal O time de camisa azul Pessoal Tiro de merda pessoal É aqui em Freixeira Pessoal Zero a zero ainda Pessoal Zero a zero ainda É O treino dos amigos De goleiro pra goleiro De goleiro pra goleiro Olha lá Puxa Quem vai Quem vai Quem vai É Beto e Paulinho agora Pessoal É Beto e Paulinho agora Olha lá Marcelinho tá sozinho Olha lá Ó Bero É Quem vai Olha lá Olha lá Olha lá Puxa Oxa Rapaz Olha lá Olha lá Olha lá Puxa O time de azul Agora eu tava no ataque Pessoal Beto tá sozinho Puxa Rapaz O mato tá escorregando Pessoal Brincar É Tá escorregando Olha lá Tá aí solto Branco Tá aí solto Branco Eita Olha lá Olha lá Marcelinho sozinho Puxa Filho de rosto Filho de rosto Olha lá Olha lá E o carrinho Puxa Olha lá pessoal Chegou o time de vermelho Agora pessoal Quem vai Quem vai Puxa É escantei pessoal Escantei pro time de camisa vermelha Pessoal Escantei pro time de camisa vermelha Escantei amigou né pessoal Escantei amigou Pessoal Olha lá Na área tem dois de vermelho lá pessoal Dois contra dois Olha lá Olha lá Olha lá Três contra três pessoal Vamos lá Vamos lá Quem vai Puxa Passou por todo mundo pessoal Passou por todo mundo Continua zero a zero Continua zero a zero Pessoal O time de azul tem Tem mais posse de bola Pessoal Olha lá Olha lá Chuta no gocinho Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Falta pessoal Pro time de camisa vermelha Tem camisa azul Falta pro time de camisa azul Pessoal Ele negou Pessoal Olha lá O Jui Ele lá tá marcando a barreira lá Pessoal O Jui hoje é Tico Pessoal O Jui hoje é Tico Olha lá Tem de esperar o Jui Tem de esperar o Jui Pronto Olha lá Olha lá Olha lá Eita Puxa Pessoal Que bolaço Pessoal Puxa Mateu no travessão Pessoal Na trave Olha lá Olha lá Olha lá Puxa Tudo Vai de vermelho Vermelho Olha lá Olha lá Olha lá Quem chega O campo tá escorregando Pessoal O campo tá escorregando Olha lá Olha lá Olha lá Quem chega Puxa Olha lá Só dá o time de vermelho ainda Pessoal Viva aí Viva aí Viva aí Puxa O time de vermelho Tá em cima Olha pessoal Já vem chuva lá na Serra Daíno pessoal É aqui em Xangrande Pessoal É aqui em Xangrande O tempo aqui tá uma maravilha Pessoal Rogo 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 O tempo aqui tá uma maravilha Quem chega É pessoal Dois de maço Hoje pessoal Hoje é o treino dos amigos Pessoal O treino dos amigos Quem vai Não tem ninguém Olha lá Olha lá Olha lá Puxa Só dá Olha lá Puxa Se passa Olha lá Olha lá Chuta no gol Chuta no gol Chuta no gol É o filho de russo Pessoal É o filho de russo Olha lá Chega Ninguém É o cinza com ela sozinha Não tem ninguém Não tem ninguém Pessoal Não tem ninguém Chega Olha lá O Galeiro que viu o carrinho O Galeiro que viu o carrinho O Galeiro que viu o carrinho Pede pra Paulinho não Viu Galeiro Olha lá Olha lá Olha lá É um espaço de bola Arratado Pessoal Viva aí Viva aí Viva aí Viva aí É Roberto É o filho de rama Pessoal Agora Olha lá Olha lá Puxa Valeu Olha lá Pessoal Olha lá Pessoal Ataca agora Pessoal Olha lá Puxa Olha assim Sozinho Quem vai Quem vai Puxa Rapaz Puxa Tá difícil Tá difícil Hoje Pessoal É 0 a 0 ainda Pessoal Hoje tá pegado Hoje tá pegado A serra Como é que tá lá Branca Pessoal Vamos pra chover Bastante Vai ser muita chuva Daqui a pouco Pessoal Muita chuva Aqui em Xanguã Tá chovendo Bastante Pessoal Olha lá Puxa Olha lá Olha lá Não tem ninguém Pessoal Não tem ninguém Viva aí Viva aí Viva aí Viva aí Bora Beto Tá sozinho Beto tá sozinho Olha lá Olha lá Quem vai É Chega Olha lá O filho de rosto Tá sozinho Olha lá Olha lá Olha lá Puxa Tá difícil Tá difícil Hoje pessoal Hoje vai sair 0 a 0 mesmo Pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Olha o fio Olha o fio de zamba Puxa É Valeu 1 a 0 Pessoal É O filho de rosto Pessoal Foi um golaço 1 a 0 1 a 0 Pessoal É Pro time de Vermelho Foi um golaço Olá pessoal Puxa Puxa Quem vai Quem vai É Pessoal Sting Valeu pessoal Obrigado 1 2 3 4 5 5